Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas No Youtube, pessoal, beleza, hoje 29 de junho de 2023 Rapaziada que estão preparando aqui, minha filha, essa mureta aqui, ó Que daqui a pouquinho, eles vêm colocando a forma e daqui a pouquinho, já vêm colocando concreto, ó Top demais, rapaziada aqui, estão focados aqui nessa passarela Tô vivo aí, seu caro? Tô não, meu filho, tô gravando aqui, meu filho Seu caro, seu caro Agora aqui é o seguinte, vamos passar por cima aqui E vamos dar um pulinho lá embaixo Aonde que eles estão fazendo um trabalho de drenagem ali, ó Passar aqui, passar milhão, meu filho Expresso, trânsito, bastante intenso E eu já vou, mas que já vou com tudo, tô vivo não, meu filho Já vou, mas que já vou com tudo, viu Rapaziada aqui em cima, vamos ver aqui Aqui embaixo, tem um caminhão parado aqui Ah, tá abastecendo aqui a escavadeira hidráulica Rapaziada, escavadeira hidráulica, bom de serviço Ó, tá bem aqui embaixo aqui, ó Porque ela, na verdade, está fazendo os trabalhos bem aqui no cantinho Rapaziada, já foram embora Quantas horas? Mais de quatro horas, né? Dez pra cinco Dez pra cinco, o povo já foi embora Quanto milhão aí? Não, não tô vivo não, meu filho Setenta milhão? Eu não tô vivo E aqui segue o povo aqui, ó Agora a drenagem aqui, agora vai ficar boa, vô Agora vai acabar a fadiga aqui do Desse barranco pra ficar caindo, né? Top demais, ó Colocaram a manilha Sensacional Ah, rapaz, ó Você sabe onde que tá a outra aqui, né? A boca aqui Sei, é lá embaixo Ó Vai encaixar as duas ali E a boca tá bem aqui embaixo, pé da rua de fogo ali Ó Top demais Vai levar pra Descendo de beirana aqui, ó Agora vai ficar top Deveria ter feito desde o primeiro dia Aí não fez Agora tem mais de novo Ter feito a primeira vez Deu mole Agora aqui, ó o seguinte Voltar pra cá de cabeça abaixo Porque eu tô exatamente de frente para o sol Vamos derivar de lado aqui, ó Olhando pra baixo Porque a A outra fica exatamente ali Olha lá Daqui eu tô vendo no visual Olha o sol aí, meu filho Já tinha visto já antes, né? Já Ela aqui, ó Aqui, ó Bem aqui no cantinho, aqui, ó Eu tava quebrando a cabine Quando eu vou lá no geral Aí o rapaz pé dela Vem aqui, ó Ali, ó Ó o rapazinho ali, ó Falando no telefone É A boca tá no jeito ali Agora aqui, ó o seguinte Vamos subir E vamos Dar uma olhadinha Nesse gramado aqui, ó Virar pra cá Por causa do sol Fiquei meio de lado aqui, ó Ih, rapaz Todo dia que eu levanto Aqui, ó O sol tá aqui na minha esquerda Vamos subir aqui, ó Agora é levantar aqui Até chegar no teto E aqui nós vamos dar uma olhadinha Lá dentro Derivando de lado Para ficar de costa Para o sol Aqui, ó Vamos pra frente Agora é ir pra frente Olhando pra baixo Aqui dentro aqui, meu filho O povo Ah, o povo O povo tá focado aqui nessa Luz artificial Hã? Deu pagão Vi não Ó Ah, é pra teste, né? Não é pagão, não Ah, tá pra ser pra teste Ah, tá pra ter Caiu, né? Caiu, é? Não faço a mínima ideia E aqui Vou jogar lá Vou jogar lá bem pertinho Bem pertinho mesmo É, rapaz Tá aqui a rapaziada Focada Na luz artificial aqui Hoje de manhã Rapaziada Estava Fazendo esse trabalho De limpeza Das cadeiras Chegar aqui bem pertinho A gente vê aqui Mas o povo Deve ter ido embora Eles estavam Limpando as cadeiras Aqui hoje Bem aqui embaixo Aqui, ó Fiquei dia 16 Tá logo ali, meu filho Logo ali Ó Minha tela aqui Tá dando umas piscadas Ó Ai, ai, ai Você me deixa na mão Aqui, minha filha É, o povo já foi embora mesmo Agora pra cá Pra cá Tá top, ó Precisa um Detalhezinho E tal Que é o negócio todo Mas tá bonito pra cá, ó Levantar a cabeça aqui Que vai ficar mais bonito ainda Ó Agora ficou top É Tem uns detalhezinhos ainda Mas tá bom Tá bonito Agora aqui, meu filho Ah Aqui, meu filho O trem Negócio que não dá brincadeira, não Aqui, ó É Aqui O estimulante aqui Isso aqui chama estimulante É Estimular A grama A grama Ó lá Ali não bate sombra, né Ali não bate sombra É, o sol bate lá É, geralmente na parte da tarde, né Quando ele fica mais pra cá Ele pega um pouco lá Mas ali É o lugar que bate menos sol Mas o povo tá aqui, ó Parabéns pra rapaziada Fica bonito, né Fica bonito, mas O propósito é esse, né Aí que é o problema Mas não tinha Agora tem Vai ficar bom É Isso vai estimular Essa grama Fica bonita ali Porque tá Tá do que jeito Agora aqui, ó Segui Voltando pra cá Voltando pra cá Milhão 23% de bateria Voltando e derivando Por causa do sol Então é isso aí, pessoal Inscreva-se em nosso canal Deixa seu like Comente Compartilha E desde já O meu muito obrigado E até O próximo vídeo Meus amigos E minhas amigas do YouTube Um abraço, pessoal Fica com Deus todo mundo E eu, meu filho Ah, eu Voltando aqui, voltando a milhão Que a tela aqui tá piscando Um abraço A todos